Salve, salve galera, beleza? Vocês estão no canal Mary Game Play, eu sou o Mary de Mills. E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam legal, tá? Eu? Tô de boa, tá? Eu tô bem. Então galera, vamos falar um pouquinho das notícias de hoje? Notícias quentes e notícias com polêmica, hein? Eu não sei nem te dizer se a notícia que eu vou falar, uma notícia talvez seja um rumor, talvez não. Que veio de um site muito renomado, né? Então, vamos falar das notícias, tá? Bom galera, a primeira notícia de hoje é sobre Halo Infinite, tá bom? Pra quem gosta de Halo, como eu curto demais Halo, sai logo o Halo, por favor, tá? Microsoft, lança logo o Halo, vai. Bom galera, a notícia é, Halo Infinite terá elementos de RPG e decisões de narrativas de site. Olha, se isso se confirmar, Halo Infinite vai beirar o... não é a jogabilidade, não tem nada a ver. Mas lembra um pouco o sistema do The Witcher 3. Você tem alguns elementos de RPG e decisões na narrativa, né? Pra quem jogou o The Witcher 3 sabe que a tua narrativa faz com que a pessoa seja teu amigo, que ela converse mais, ou que te diga o caminho correto aí, ou não. Então, isso é interessante. Eu gosto, eu gosto, tá? Eu sei que fica parecendo um filminho, um jogo e tal, mas eu gosto de jogos com esse tipo de narrativa, onde a gente faz a narração, a interatividade com o personagem, faz com que ele vire seu amigo, te diga, te dê pistas, te fale o melhor lugar pra ir. Então é isso aí, Halo Infinite terá elementos de RPG e decisões narrativas de site. E é um site, cara, que é um site bem... é o tal do Geus Video. É um site francês que é muito renomado e que ele sempre jogou as notícias e as notícias... quase 100% são notícias reais, tá? Então, não é bem um rumor, é mais uma quase certeza, tá? Pra mim, se for assim, galera, tá ótimo. Eu curto demais esse tipo, tá? Então, pra mim tá ótimo. Eu vou adorar. E, novamente, Microsoft, lança logo, por favor. Mas parece que Halo Infinite, galera, só sai em 2020, tá? Mas esse ano, talvez a gente tenha uma demo jogável na E3, tá? Então, é isso aí, tá? São as notícias do Halo Infinite. A próxima notícia é pra você que gosta de jogar Halo, tá? Halo Wars. Você vai poder jogar ele durante alguns dias, tá? Ó, o Halo Wars Definitive Edition e o Halo Wars 2 estão... estão de graça pra você jogar alguns dias. É... mais... acho que você pode jogar até o dia 24 de fevereiro eles. Então, são jogos rápidos. Você baixa rápido, pode fechar a campanha até o dia 24. Hoje é dia 22. Se você baixar hoje e começar a jogar hoje, você deve fechar um ou até mesmo os dois. Porque os jogos são rápidos, né? A campanha não é muito longa. Acho que não chega nem a 8 horas, alguma coisa assim, cada jogo. Então, se você gosta do estilo de jogo, que é aquela visão meio que de cima, olhando as... Bom, quem conhece o Halo Wars sabe como funciona, né? Se você gosta, tá aí. Até o dia 24, meia-noite, você vai poder jogar o jogo. Mais ou menos até meia-noite, viu? Lembre-se que o horário dos Estados Unidos e aqui são diferentes. Então, dada a notícia, aí é com vocês, tá? Se vocês quiserem jogar, fique à vontade. Vamos para a próxima? A próxima notícia, que é meio que quase que certeza mesmo isso acontecer, mas a gente não tem como dar totalmente certeza, mas existem alguns sites que pegam as notícias de informantes da Microsoft, tá? Então, é uma notícia relevante. Por isso que eu digo para vocês, se é uma notícia ou se é mais um rumor no começo do vídeo, né? Mas eu creio que deve ser uma notícia, deve se tornar uma notícia, entendeu? Mas vamos lá. Microsoft pode anunciar suas novas máquinas de games em 2019. Isso eu não dou certeza, galera, mas... Do jeito que a Microsoft tá... Ela tá ganhando dinheiro, né? Vocês viram que elas ganharam... Esse ano fiscal dela rendeu muito dinheiro. Parece que a divisão Xbox ganhou 11.5 bilhão, alguma coisa assim. A da Sony parece que ganhou 12. Então, eles estão bem de grana, né? E com certeza eles já estão fazendo a nova geração. Então, pode ser, galera, pode ser. Mas eu sou mais inclinado em acreditar que vai sair um Xbox One sem drive. Parece que isso aí já foi até confirmado. Vai ter um Xbox One S sem o drive. E a Xbox One S sem o drive. Somente o console pra você baixar o jogo digital. Sou mais inclinado pra isso. Mas se ela anunciar em 2019... Se ela anunciar em 2019... Vai sair em 2020. É bem provável, tá? Então... Tá dada a notícia, né? É um rumor quase que confirmado. Mas vamos ver como decorrer do tempo, né? O que é que a Microsoft tem pra dizer. Bom, a minha opinião pessoal... Por mim, tudo bem, galera. Ela não tirando o suporte do nosso Xbox One S... Tá tudo bem, cara. Nova geração... Pra mim, tranquilo. O consumidor pede jogos em 4K 60, galera. É o consumidor, não é eu. Eu não faço muita questão disso nos consoles. Mas realmente, no PC, eu gosto de gráficos potentes, né? Porque eu sei que o console tem o limite dele. Pelo menos o meu tem os limites dele. Mas o PC é infinito. Então, eu sempre busco jogar 1080, 60. Às vezes eu não consigo. Eu tenho que baixar a qualidade... Pro alta, às vezes pro médio, pra chegar nos 60, né? Então, o público, o consumidor de games do Xbox, tá querendo 4K 60. A maioria. Então, se ela lançar, se ela anunciar... Ela não vai lançar, tá? Ela vai anunciar, talvez, as novas máquinas, né? Mas eu creio que essa notícia aqui não é de nova geração, entendeu? Eu acho que essa notícia aqui são versões de Xbox sem o drive, tá? É o que eu acho. Não é a notícia certa. Não é a certeza. É a minha opinião pessoal. Mas tá aí. A notícia tá dada. A Microsoft pode anunciar novas máquinas de games na E3 2019. É bem provável sim. Tá bom? Notícia entregue. Vamos pra próxima. Vamos ver qual é a próxima notícia. Ah, essa notícia aqui que é interessante, viu? Pra quem tem Xbox também. Bom, todas as notícias pra quem tem Xbox é interessante, né? Mas tem umas que são mais. Ó, é sobre as atualizações da Microsoft, né? A Microsoft, ela sempre testa bastante tempo a atualização. E parece que essa nova atualização, a próxima que vem aqui, tem muitos novos recursos. Ó o que diz a notícia, ó. Microsoft anuncia vários recursos da atualização 19H1 para Xbox One. A última atualização que a gente teve, galera. Se eu não me engano, foi a 1904, né? E a nova atualização tá com codinome ainda, né? Não é o nome total dela. É 19H1. Vai ter muitas novas funções, né? Mas aqui não tá dizendo quais são as funções direitinho e tal, mas... Acho que quem é Insight, cara, quem é Insight vai saber. Quem é Insight Preview vai saber. Eles vão fazer vídeos sobre isso, né? Bom, o que o Xbox faz? Ele cada vez extrai um pouco mais de poder da GPU, né? Economiza mais energia, né? Dá menos bug. A address fica mais rápida. E atualiza muitos aplicativos pra funcionarem melhor. As funções 4K dos consoles que tem 4K melhora. Por exemplo, Netflix. Para vídeos, o Xbox One S foi melhorado esses dias. Pra jogos, o Xbox One X foi melhorado também. E as atualizações da Microsoft sempre são pra melhorar o sistema. E realmente melhora. Pra quem comprou o Xbox em 2003, 2014, como eu, que pegou aquela address seca, simples, básica. E hoje usa o Xbox. Galera, o Xbox tá muito top, meu. Novamente, obrigado, Microsoft, pelo seu produto, tá? Ó, o Xbox, eu posso falar pra vocês, galera. Valeu cada centavo que eu paguei, né? Eu não vou ficar citando outras plataformas, fazendo comparações. Porque a gente sabe que questão de software e de hardware O Xbox é o que tem de melhor em console no mundo e no momento, né? Então, é isso aí. Microsoft anuncia vários recursos da nova atualização 19H1 para a Xbox One. Que é o codinome, tá? E é isso aí, galera. As notícias de hoje foram entregues. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês estão esperando dessa nova atualização. Eu, pra mim, o que puder extrair da GPU do Xbox One S sem superaquecer o console, pra mim tá ótimo. Eu quero, quanto mais gráfico, melhor. E um pouco de iluminação, texturas, né? Pô, quanto mais um pouquinho mais de FPS, quanto mais extrair, pra mim, melhor, tá? Porque Netflix, YouTube já funciona muito bem, cara, no Xbox One. Desde o FET, né? E é isso aí. Tá entregue as notícias, tá? E, claro, que quem tem o Xbox One X, as experiências que eles têm, galera, são muito melhores do que a nossa, que tem o Xbox One S, né? Quer dizer, do que a minha, né? Então, as melhorias que venham e são muito bem-vindas. Obrigado, Microsoft. E por hoje é só isso, galera. Tá tudo entregue as notícias. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tá gostando do canal? Tá gostando dos gameplay? Gostando das notícias diárias? Deixe um joinha aí embaixo, no vídeo. Eu agradeço bastante, tá? E se você quer ficar atualizado sempre, receber as notificações que o YouTube manda, embaixo no vídeo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Só clicar nele. Pronto, você clicou nele e você já faz parte da nossa comunidade. Agora, você quer receber as notificações, você tem que ativar o sininho. Se você não ativar o sininho, o YouTube não vai te avisar que eu coloquei um vídeo novo, ou um gameplay novo, ou vou começar uma live. Tá bom? Beleza? E também no link da descrição, galera, tem a minha página lá no Facebook. Eu faço live quase todos os dias, tá? Bom, é só entrar lá, colocar em seguir, curte a página, vira um seguidor, coloca lá, seguir, pronto, o YouTube, o Facebook vai te avisar sempre quando eu começar uma live lá. Beleza? Obrigado a todos. Você está no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson, e as notícias de hoje foram muito boas, né? Espero dar notícias assim todos os dias, galera. Todos os dias. Só notícias boas. Só evolução para o Xbox, né? E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Fui.